Focaram hoje as ações em uma força de segurança que realizou uma mega operação no centro da cidade para identificar pontos críticos e onde há uma maior concentração de moradores de rua, alvo dos traficantes na venda de drogas, principalmente em crack. E por isso, eles se tornaram alvos das polícias, das forças de segurança e a nossa equipe acompanhou o trabalho desses policiais. Mas eu sempre digo aqui, o trabalho em conjunto é o reflexo do que a gente cobra diariamente, o fim dessa liberdade na venda e no consumo de drogas em Maringá. Letícia Freitas. A operação é da Polícia Civil junto com a Guarda Municipal de Maringá. Os agentes e policiais realizaram abordagens em alguns pontos da cidade, como a Praça Raposo Tavares e a Rua Fernão Dias. Durante a ação, alguns itens foram encontrados, como facas e cachimbo. O objetivo da operação é cumprir com os mandados de prisão dos suspeitos que vivem entre as pessoas em situação de rua. Estamos envolvendo essa ação hoje, com o objetivo de tornar a Maringá mais segura, cumprindo o mandado de prisão. Existem pessoas foragidas, cuja prisão foi decretada pela justiça, pela prática de diversos crimes, tráfico, receptação, furto, enfim. E muitas dessas pessoas estão em local incerto e não sabido, porque no momento da sua prisão, foram presas em flagrante, deram endereços aleatórios, como por exemplo, tem um mandado específico com endereço aqui, Rua Fernão Dias, onde estamos agora. Então a gente tem que vir aqui e identificar essas pessoas para saber quem é a pessoa eventualmente que possa estar com esse mandado de prisão em aberto. Dentre outros lugares, Praça Raposo Tavares, diversas situações. Com os dados da pessoa abordada, a polícia verificava no Cadastro Nacional se teria algum registro criminoso. Em casos de mandados, a pessoa era encaminhada à delegacia. Na última quinta-feira, por exemplo, um rapaz de 26 anos foi preso após ser abordado pela Guarda Municipal em frente ao albergue. O suspeito era do Rio de Janeiro e tinha mandado de prisão por organização criminosa. Para a guarda, ele negou o envolvimento com o crime e disse que fazia orações nas instituições. A grande maioria das pessoas que abordamos, que não tem mandado de prisão, não está com nada em lixo, são viciados em droga. Praticamente todos que abordamos hoje se declaram viciados em crack. É muito comum o traficante viciar as pessoas nessa substância e depois utilizar o serviço dessas pessoas, como aviões, etc. e tal, para vender droga e ele ficar blindado. O traficante realmente que fomenta tudo isso fica blindado. E aí passa o usuário a traficar para ele. Em troco, qual seria o pagamento? Droga. Ele trafica para poder usar. E como ele é um viciado, ele fica sem saída enquanto não for recuperado. E isso aí vai gerando esse ciclo vicioso, viciando cada vez mais pessoas. E a gente precisa atuar de maneira forte para acabar com esse ciclo de nefasto e de maldade que existe na cidade. Segundo o delegado Luiz Alves, esta operação deve continuar nos próximos dias. A gente precisa separar quem é criminoso e quem não é. Quem está simplesmente passando por uma dificuldade, está em um estado de vulnerabilidade social daquele que está utilizando esse meio para a prática de crime. A gente tem que fazer essa separação para, aí sim, acionar os serviços municipais de assistência social, saúde, para dar suporte e recuperar aqueles que precisam. E aqueles que têm algum problema com a lei, estão em conflito com a legislação, respondam pelos seus crimes. Esse é o objetivo que adotaremos a partir de agora. É uma cobrança que temos feito de forma incisiva. E agora, não só cobramos, temos que colocar a mão na massa e executar, acompanhar as equipes para ver a realidade de todas essas pessoas. Doutor Luiz Alves, coloca a mão na massa realmente. Você só conhece como ninguém os problemas da nossa cidade. Primeiro, como delegado de polícia, um delegado, um dos mais competentes que temos na região e na Polícia Civil do Paraná. E segundo, como político, como representante da nossa sociedade, dentro de uma cadeira no Legislativo Municipal. Legislativo este, que a gente cobra bastante. Esse é o nosso papel. Você tem que entender que o papel do jornalismo é cobrar. Se nós ficarmos de braços cruzados, vendo os problemas e não cobrarmos, somos o elo entre a sociedade e o poder público. Somos a voz da população. Esse é o papel do jornalismo. Então, por isso, cobramos bastante. Então, agora, vendo um delegado de polícia que conhece os problemas da sociedade, e vendo também um vereador que conhece a discussão que acontece na Câmara, fazendo ações como essa, era o que a gente queria. Quando a gente cobrava e pedia aqui, era esse tipo de ação. É não ficar de braços cruzados vendo a sociedade a mercer nessa bandidagem. Com o uso de facas, como eu falo sempre aqui, que teve um dia que foram quatro esfaqueados. Quatro tentativas de homicídio com o uso de arma branca. Arma branca é faca. Objeto contundente. Essa é a arma branca. Então, espero, doutor Luiz Carlos, Luiz Alves, perdão. Luiz Carlos é o meu amigo de Curitiba. Doutor Luiz Alves, que o senhor continue com essas ações. E, reitero, sempre conte conosco para divulgar, para dar amplitude no trabalho que o senhor faz à frente da delegacia nessas investigações no município, e também como vereador municipal. Quando a gente ver que o vereador está trabalhando em prol da sociedade, vai ganhar total destaque aqui no Cidade Alerta, no Balas Geral, na RIC TV. Afinal de contas, nós somos apartidários. O nosso partido é o partido do povo. Parabéns. E tomara que outras ações como essa aconteçam. O pessoal está me mandando imagens de um carro furtado. Deixa eu ver se é a mesma imagem que eu acabei de mandar. Deixa eu ver se é a mesma imagem que a gente tem o carro porque está na classe. Vamos ver se é a mesma imagem que a gente tem o carro суnações. e então, infeliz已经 funcionando com esse carro. icle癣,